É só o papo na concorrência, tem que respeitar! Não entra não, não entra não que é furado, hein! Eu tô de volta, forte com certeza, eu tô de volta, forte com certeza! O brabo tem nome, é o Igor Maladeza! O brabo tem nome, é o Igor Maladeza! O rei do grave retornou, pra quem desacreditou! Maladeza, have sound, a papo do salador, respeita esse nome, é Maladeza, seu mané! Quer botar a cara? É só volta de ré! Quer botar a cara? É só volta de ré! Permo, tô com concorrência, eu voltei pra dominar! Tirava sua paz, não deixa vocês tocar! Tirava sua paz, não deixa vocês tocar! Acabou a metotó, Maladeza, a papora! Só projeto lindo!